A história de Maomé. Quem foi Maomé, o profeta do islamismo? Abu Al-Kaim Maomé ibn Abdallah ibn Abedal Motalib ibn Hashim, mais conhecido somente como Maomé ou Muhammad em árabe, sendo que Muhammad significa louvável e seu nome completo inclui o nome Abdallah, Abd Allah, que significa servo de Deus. Este nome já era comum na Arábia, antes do surgimento do islã. Maomé nasceu em Meca, no dia 12 do mês de Rab al-Aval, terceiro mês do calendário árabe. Na era cristã, este ano corresponde a 570. Maomé pertencia ao clã dos Hashemitas, por sua vez integrado na tribo dos Koraixitas. Era filho de Abdallah e de Amina. Seu pai faleceu pouco tempo antes do seu nascimento, deixando para a esposa como herança cinco camelos e uma escrava. Entre as famílias de Meca, existia na época a tradição de entregar temporariamente as crianças às famílias beduínas que viviam no deserto, uma vez que se considerava que o clima de Meca era pouco saudável. Acreditava-se que uma temporada de vida no deserto prepararia melhor a criança para a vida adulta. Em troca desta adoção temporária, os beduínos recebiam presentes dos habitantes de Meca. Apesar das limitações econômicas, Amina entregou Maomé aos cuidados de uma ama de leite chamada Halima. Quando Maomé tinha seis anos de idade, a sua mãe faleceu. Passou a viver então com seu avô paterno, Abedal Motalib, e com os filhos deste, entre os quais se encontravam Abbas e Ramesa, que eram praticamente da mesma idade de Maomé, fruto de um casamento tardio do avô. Abedal Motalib ocupava em Meca o importante cargo de Sigaia, serviço de distribuição pelos peregrinos da água sagrada do Poço de Zamzam. Segundo a crença islâmica, este poço foi aberto pelo anjo Gabriel para salvar Agar e seu filho Ismael de morrer de sede no deserto. Por isso também é conhecido pelo nome de Poço de Ismael. Milhões de peregrinos visitam o poço a cada ano durante a realização do Raj e bebem água extraída dele, que é considerada medicinal. Dois anos depois, o avô de Maomé faleceu e este foi viver com o seu tio, Abu Talib, novo chefe do clã Hashemita. Meca era, nesta altura, uma cidade-estado no deserto, onde se encontrava um santuário conhecido por Kaaba, ou Kubo, administrado pelos coraixitas. A Kaaba era venerada por todos os árabes, sendo alvo de uma peregrinação anual. Nela se encontrava a Pedra Negra, possivelmente um meteorito, e uma série de ídolos, representações de deusas e de deuses. Alguns habitantes de Meca distanciavam-se quer dos cultos pagãos, quer do monoteísmo dos judeus e dos cristãos, declarando-se Unafá, isto é, crentes no deus único de Abraão, que acreditavam ter sido o fundador da Kaaba. Apesar da cidade não possuir recursos naturais, ela funcionava como um centro comercial e religioso, visitado por muitos comerciantes e peregrinos. Durante a adolescência, Maomé foi pastor e teria também acompanhado seu tio em expedições comerciais à Síria. Segundo os relatos muçulmanos, quando Maomé e seu tio e outros acompanhantes regressavam de uma destas viagens, cruzaram-se perto de Bostra, com um eremita cristão chamado Bahira, que após ter examinado Maomé, concluiu que este era o enviado que todos aguardavam. Bahira recomendou a Abu Talib que levasse o seu sobrinho para Meca e que velasse pelo bem-estar dele. Por volta de 595, Maomé conheceu Khadija, uma viúva rica de 40 anos de idade. O jovem, na época com 25 anos de idade, impressionou Khadija pela sua honestidade nos negócios de tal forma que ela o propôs casamento. Este casamento representou uma mudança social para Maomé. Maomé permaneceu com Khadija até a morte desta, em 619. Khadija teve seis filhos de Maomé, quatro mulheres, Zayna, Rukaya, um Kultum e Fatma, e dois homens, Al-Kassime e Abedulah, que faleceram durante a infância. Habitualmente, afirma-se que Maomé teria sido analfabeta. Contudo, é provável que alguém que desempenhou funções na área do comércio tenha possuído autonomamente conhecimentos essenciais de escrita. O seu tio Zubair fundou a ordem de cavalaria conhecida como a Ilf al-Fudul, que assistia aos oprimidos, habitantes locais e visitantes estrangeiros. Maomé foi um membro entusiasta, ajudou na resolução de disputas e tornou-se conhecido como Al-Amen, o confiável, devido à sua reputação sem mácula nessas intermediações. Durante a sua vida e depois da morte de Caridia, Maomé viria a casar com um grande número de outras mulheres, de 11 a 15, de acordo com as fontes na sua maioria viúvas, exceto Aishan. Algumas dessas mulheres eram viúvas de companheiros de Maomé, tinham uma idade avançada, e o casamento com o profeta surgia como uma forma de garantir proteção e estabilidade econômica. Outras eram viúvas da guerra com o Meca, algumas sendo parte do saque. Algumas ainda eram escolhidas também pela sua beleza. Em outros casos, os casamentos serviram para cimentar alianças políticas. Embora os textos sagrados islâmicos determinem que cada muçulmano só possa desposar simultaneamente quatro esposas, no próprio Alcorão é aberta uma exceção para o profeta. Uma das esposas mais importantes de Maomé foi Aisha, a sua segunda esposa, que tinha seis anos de idade na altura do seu noivado, e segundo vários radices, nove anos na altura de seu casamento com o profeta. Outras fontes afirmam que o casamento só foi consumado por volta dos treze ou dezesseis anos de Aisha. A Arábia Politeísta. Muito antes de Maomé nascer, a Arábia sofria várias influências externas, tanto do cristianismo de Bizâncio, como das ideias religiosas dos judeus, dos abissínios e dos persas. Meca era um importante e próspero centro comercial e religioso, que abrigava a Caaba, os ídolos de todas as tribos da península e os deuses da religião de todos os chefes de caravanas que ali passavam. Cultuavam-se ali mais de 360 deuses. A religião islâmica. Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta do deus de Abraão. Para os muçulmanos, Maomé foi precedido em seu papel de profeta por Jesus, por Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael e Abraão. Como figura política, ele unificou várias tribos árabes, o que permitiu as conquistas árabes daquilo que viria a ser um califado que se estendeu da Pérsia até a Península Ibérica. Maomé não é considerado pelos muçulmanos como um ser divino, mas sim um humano. Contudo, entre os fiéis, ele é visto como um dos mais perfeitos seres humanos, e o próprio Alcorão o estabelece. Tinha por hábito retirar-se para orar e meditar nos montes, perto de Meca. Os muçulmanos acreditam que em 610, quando Maomé tinha 40 anos, enquanto realizava um desses retiros espirituais numa das cavernas do Monte Ira, foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe ordenou que recitasse os versos enviados por Deus, e comunicou que Deus o havia escolhido como o último profeta enviado à humanidade. Maomé deu ouvidos à mensagem do anjo, e após sua morte, estes versos foram reunidos e integrados no Alcorão, durante o califado de Abacá. Maomé não rejeitou completamente o judaísmo e o cristianismo, duas religiões monoteístas já conhecidas pelos árabes. Em vez disso, teria declarado que é necessária proteção a estas religiões, e informou que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais destas religiões, que tinham sido corrompidos e esquecidos. Porém, de acordo com a enciclopédia judaica, Maomé tornou-se cada vez mais hostil aos judeus, ao longo do tempo, quando percebeu que havia diferenças irreconciliáveis entre a religião deles e a sua, especialmente quando a crença em sua missão profética se tornou o critério de um verdadeiro muçulmano, o Alcorão. Desde 610, Maomé começou a redigir, em árabe, as revelações místicas de Deus, onde ele fala de sua essência, de sua relação com os seres humanos, e de como serão responsabilizados perante ele no juízo final. Por volta de 650, Maomé formou com elas o Alcorão, ou Corão, o livro sagrado muçulmano, com um total de 114 capítulos e 6226 versículos. A nova religião foi chamada de islamismo ou islã, que significa submissão à vontade divina, e seus adeptos muçulmanos, ou seja, os que se submetem. Aqueles que acreditassem e obedecessem às leis do Corão seriam recompensados com o paraísmo, enquanto os que rejeitassem sua mensagem seriam castigados no inferno. Maomé começou por converter aqueles que lhe eram mais próximos, como sua esposa, sogro, primos, etc. Entretanto, sua radicalização monoteísta começou a ter efeitos sobre a dinâmica social e econômica da tribo Koraishita. Outros clãs de Meca passaram a confrontar e perseguir Maomé e seu grupo de convertidos. Com a morte de seu tio e depois de sua primeira esposa, Khadija, que faleceu em 619, Maomé decidiu aceitar o apoio e hospitalidade de famílias residentes na então cidade de Yatreb, para onde migrou em 622. Essa migração, ou fuga, ficou conhecida como Régira. Em Yatreb, Maomé conseguiu mais adeptos ao islamismo, de modo que a cidade tornou-se o seu reduto principal e também o seu quartel-general, a ponto de a cidade ter seu nome mudado para Medina, a cidade ou cidade do profeta. De Medina, Maomé passou a travar sucessivas batalhas contra a Meca. A pregação religiosa passou a se entrelaçar com a guerra e a perspectiva de conquista. O principal inimigo mequense de Maomé nessa época era Abu Sufayan. Sufayan, em 627, tentou sitiar Medina, mas os guerreiros muçulmanos conseguiram repelir uma tropa de cerca de 10 mil mequenses. No ano seguinte, houve uma breve trégua com a permissão dada a Maomé pelos mequenses de poder peregrinar a sua cidade natal. A conquista de Meca. Por volta de 627, Maomé tinha unido Medina sob o Islã, com o desaparecimento dos seus inimigos internos. Os beduínos, após um período de batalhas e negociações, tornaram-se aliados de Maomé e aceitaram a sua religião. Depois de muito contato com a cidade e com os muçulmanos, alguns converteram-se gradualmente. Por esta altura, as revelações que supostamente tinham visitado Maomé chegaram ao fim. Ele regressou então à Meca para tomar posse da Caaba. Maomé colocou os cidadãos de Meca sob pressão econômica, destinada primeiramente a ganhar a adesão deles ao Islã. A morte de Maomé A morte de Maomé ocorreu em junho de 632, na casa de sua esposa Aisha, em Medina, com a idade de 62 anos, deixando como legado uma península arábica onde todas as tribos tinham sido unidas por uma religião como nenhuma outra segundo seus seguidores. A morte do profeta deu origem a uma grande crise entre os seus seguidores, dado que nenhum um dos filhos homens de Maomé tinha atingido a idade adulta, não havendo assim a possibilidade de uma sucessão natural. Um conselho dos companheiros em Medina nomeou Abacar como o primeiro califa. Porém, alguns dos seguidores do profeta, os xiítas, acreditavam que ele designou Ali, seu genro, como seu sucessor num sermão público na sua última hajj, peregrinação a Meca, num lugar chamado Gadir Khom, enquanto que os sunitas discordam. Na verdade, essa disputa acabaria por originar a divisão do Islã nos ramos dos sunitas e xiítas. Imediatamente após a morte de Maomé, muitas tribos abandonaram o Islã, tendo algumas regressado ao politeísmo. Isso deu origem as chamadas Guerras da Apostasia, Guerras Hida, que duraram ainda cerca de um ano, com o resultado da reconversão total dos rebeldes. Ao mesmo tempo, o Império expandia-se constantemente ao longo do reinado dos diversos califas, tendo chegado até a conquistar praticamente toda a península ibérica durante o califado Omíada, de 661 a 750. A veneração de Maomé. Usualmente, quando um muçulmano se refere a Maomé, Jesus ou outro dos profetas, imediatamente após o nome diz ou escreve que a paz e bênção de Alá estejam sobre ele ou expressão equivalente em sua língua, frequentemente árabes. Maomé é considerado pela comunidade muçulmana como um modelo a seguir. A devoção à sua pessoa tem sido expressa ao longo dos séculos das mais variadas formas, como, por exemplo, através da escrita de poemas. Um dos poemas mais famosos, A Burda ou Poema do Manto, foi composto no século XIII por Al-Busiri. Enquanto não exista registro de milagres feitos por Maomé, alguns relatos populares atribuem-lhe essa capacidade. Em vários locais do mundo muçulmano, existem santuários dedicados a um pelo da sua barba. No Palácio Topkap, em Istambul, um relicário guarda aquilo que se acredita ter sido o seu manto, as suas espadas, bem como uma pegada que ficou registrada numa superfície enlameada e alguns pelos da sua barba. A maioria dos muçulmanos celebra o nascimento de Maomé, Mulud. Embora o movimento religioso ultraconservador vaabismo e algumas outras menores ramificações, considerem que essa celebração é incorreta por se tratar de uma inovação religiosa proibida pelo Islã. Estes muçulmanos são igualmente contra a veneração destas relíquias por considerarem tratar-se de idolatria. Gostou desse vídeo? Deixa nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Não custa nada e você ajuda o nosso canal a crescer. Vem com o fio de Ariadne desvendar os mistérios da mente humana. Tchau!